Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazone, hoje é dia 28 de março. Esse vídeo deve ao ar aqui, provavelmente na Páscoa. Também vai culminar com o meu grande aniversário, 3.4 primaveras. Então uma ótima Páscoa. Dá-lhe Colombo a Pascal, dá-lhe também o seu ovo de Páscoa ligeiramente inflacionário, diga-se passagem. Mas enfim, ótima Páscoa, bom descanso também para todos, pessoal. Bom feriadão. O vídeo de hoje vai falar sobre um fato relevante, positivo para você que olha para dividendos e que investe em dividendos, especificamente na Agro3, na Brasil Agro. Por quê? Rolou uma venda, pessoal, de uma fatia da Fazenda Chaparral, venda que tem sim um valor expressivo para a companhia, principalmente quando a gente olha no ano-calendário. Então 2024 tem ali 53 milhões já entrando no caixa, o que pode representar e deve representar um dividendo robusto ou pelo menos uma manutenção de um dividendo interessante para a Agro3. Então o papo de hoje vai falar sobre essa venda, vai comentar aqui sobre a tese de investimento, a gente vai olhar para os fundamentos, dívida, lucro, DRE, dividendos, valuations, sem dúvida nenhuma, pessoal. A gente até vai passar um pouquinho sobre o cenário macro e eu vou transportar vocês lá no final para falar sobre análise gráfica, dinâmica para quem opera, para quem investe na Agro, Brasil Agro para longo prazo, qual que é o desconto, qual que é o alvo depois desse fato relevante principalmente. Na minha opinião, sim, é um fato que mexe com as expectativas principalmente de curto prazo. Pessoal, eu sou Bruno Amazonia, analista CNP e técnico e você está aqui no Clube dos Dividendos, canal onde pelo menos uma vez por dia eu compartilho uma tese de investimento com vocês, uma tese sobre uma ação específica, sobre um ETF ativo, e falo sobre dividendos, macroeconomia, cenário de juros com módulos. Então se você gosta desses assuntos nerds aí também de investimento, considere se inscrever no canal e ative as notificações, porque aí o YouTube vai te avisar uma vez por dia que um vídeo aqui pelo menos foi publicado. Muitas das vezes também eu publico dois vídeos, pessoal, um logo na manhã às seis da matina, antes do seu trabalho aí, e depois à noite, lá para as seis e quarenta e cinco, seis e quarenta e oito da noite, certo? Esse é o calendário do Clube dos Dividendos. Prometo não encher você ao longo do dia, tá? Raramente temos vídeos aqui na hora do almoço sobre renda. Bom, pessoal, Brasil Agro, o que temos de bom aqui? Venda, venda de parte da Fazenda Chaparral. É uma fazenda robusta que a empresa adquiriu lá em 2007, tá? E conseguiu aqui esse ano de 2024, depois da aquisição, tratamento, desenvolvimento. Essa é a tese de investimento na Brasil Agro, pessoal. É uma empresa que é muito conectada com o mercado imobiliário de fazenda, de terras produtivas, seja para plantio, cultivo ou para pecuária. E muitas dessas terras que ela adquire, ela trata a terra para deixar prontinho para um plantio específico, para uma cultura específica ou para a pecuária, e ou a renda, tá? Ou planta, tá? Então, ela é uma produtora também, além de uma imobiliária ambulante ali, de terras aqui nesse país gigantesco chamado Brasil. Então, ela vendeu parte, tá? Vendeu parte dessa Fazenda Chaparral, localizada na Bahia, em Correntina, na Bahia, tá? O valor da venda foi aproximadamente de R$364 milhões, sendo que o comprador já realizou um pagamento inicial, um sinalzão bonitão aí, de R$53 milhões. Para a companhia, pessoal, é um valor robusto, principalmente olhando para proventos, já chegamos lá. O duration, ou seja, o tempo para recebimento do resto, o pessoal está em três anos. Isso é importante. Do ponto de vista contábil, o valor desta área da fazenda, nos livros da companhia, é de R$34 milhões e a empresa vendeu por R$364 milhões. Se eu entendi bem, aí o valor de R$34 milhões já contempla, pelo menos nos livros da companhia, a aquisição mais investimentos líquidos, de 2007 para cá. Então, a empresa é muito eficiente nisso, muito eficiente em adquirir terra, tratar, às vezes explorar via terceiros ou via própria cultivo ou pecuária e aí, em determinado momento, vende essa terra. E o mercado esteve muito aquecido nos últimos dias da pandemia para cá, principalmente. Essa fazenda Chaparral, pessoal, ainda tem um portfólio gigantesco restante para venda. Mais de 24 mil hectares ainda estão à venda. Mais de 24 mil hectares ainda estão à venda. Então, assim, é uma parte, uma fração da fazenda, certo? Então, essa notícia eu vejo como positiva. A tese de investimento na Brasil Agro, para quem não conhece, pessoal, novamente, é uma companhia que está conectada predominantemente, predominantemente com soja no cultivo. Então, dessas terras, a empresa vai lá e, bom, cultiva soja e milho. São os principais. Depois nós temos cana-de-açúcar. Então, dentro das principais culturas hoje, de exportação ou pelo menos de utilização para indústrias aqui domésticas, olha, milho, soja e cana-de-açúcar, pessoal. A empresa está bem posicionada, então, além de também produzir algodão e feijão. A empresa também está nessas duas outras culturas, feijão e algodão. E pecuária também é parte relevante aí da sua receita, certo? Que seria o pasto aqui, 9%. Dentro das terras que ela obtém ali e, de repente, pretende arrendar, não só cultivar por própria, pessoal, vamos lá. A área própria operada pela Brasil Agro corresponde a 53%. A área arrendada para terceiros, que é dela, mas ela aluga ali, 9%. A área arrendada operada pela Brasil Agro, ou seja, que não é dela, o famoso asset light, ela vai lá e explora uma fazenda que não é dela. Os pepinos lá é do dono da fazenda, o aluguel ela paga. E ela produz essas culturas que eu acabei de falar para vocês nessas áreas terceirizadas. Então, a maior parte da operação dela é terra própria, que pode ser vendida em algum momento. Boa parte, parte relevante, ela aluga. Ou seja, da renda que ela consegue aqui das suas culturas e de 9% do seu arrendamento, financia aqui os aluguéis. É uma operação, pessoal, longeva, é uma operação perene, quando a gente olha para os fundamentos da Brasil Agro, são fundamentos redondinhos. A gente olha para a DRE, a gente traz uma DRE para vocês aqui com lucro de 2015 para cá. 2016 foi ali o ano mais desafiador da companhia, mas ela lucrou R$8 milhões. Então, se nesse momento ela põe para dentro R$53 milhões, pessoal, e tem ali provisionado R$350 no total, olha, 2023, por exemplo, é uma companhia, ou 2022, melhor dizendo, é uma companhia que lucrou R$520 milhões. 2021 é uma companhia que lucrou R$318 milhões. Ou seja, essa venda, pessoal, é importantíssima. Quando eu falo que o negócio é perene, não só pela estabilidade, ou seja, ela tem renda recorrente, ou operação recorrente, fluxo de caixa recorrente da produção, da soja, do milho, do feijão, da pecuária, da cana-de-açúcar. Então, ela planta, então ela tem essa renda recorrente, apesar de oscilante por causa de comorte. Ainda assim, toda safra tem ali alguma produção para ser escoada e vendida. Então, ela é recorrente, a gente pode contar com esse tipo de faturamento. E nós temos esses não recorrentes, que são as vendas, que tem tiers, que tem lucratividade gigante. Então, isso dá um bump, ou seja, eleva, de uma maneira bem característica para ela, coisa que nós não temos na Bolsa, pessoal, a sua margem líquida. Veja que é uma empresa que, consistentemente, no longo prazo, você vai ter margens tranquilas de dois dígitos. Então, é um negócio perene, num país que tem vocação para o agronegócio, que ainda tem terra para caramba, tanto para rotacionar, para arrendar e para fazer compra e venda. Temos oportunidades ainda. Esse mercado é cíclico de compra e venda, sem dúvida nenhuma. Estamos falando de uma fazenda que foi adquirida em 2007. em 2024 foi venda de pedaço dessa fazenda. Então, assim, é uma empresa sinal verde para longo prazo, sinal um pouco amarelo para curto prazo, para você que quer só investir por pouco tempo, vamos assim dizer, porque você pode pegar uma entre safra, tanto do preço da comodidade como do mercado imobiliário, por exemplo, rural. E aí você não tem esses dividendos robustos e a empresa tendo o luxo de pagar por alguns anos um payout acima de 100%. O payout atual está acima de 100%, só que a empresa faz caixa. Por quê? Porque de repente vem um baita de um não recorrente. Então, essa venda, pessoal, alivia o que estava aqui preocupando para 2024, que era o aumento da alavancagem. Quando a gente olha, principalmente para a evolução aqui do lucro, a gente vê que o lucro 2022 teve venda de fazenda, bum, vai lá para 520 milhões. Aí depois cai para 269 milhões, por exemplo. Aí no acumulado nos últimos 12 meses, está em 264. Então, é um lucro oscilante, mas ainda assim é lucro que estava preocupando a dívida. A dívida estava subindo cavalarmente. A dívida saiu ali em 2019 de 300 milhões e foi para 800 milhões em 2013, sem que necessariamente o lucro crescesse tanto assim. Então, e a empresa acelerou os dividendos nos últimos anos. Então, como ela provavelmente já teria ali no pipeline dela a venda da fazenda, agora está mais claro que essa alavancagem não é um pepino. A Brasil Agro que opera, pessoal, perdão, praticamente no Brasil inteiro aqui, no coração do agronegócio do brasileiro, melhor dizendo, e tem uma operação na Bolívia e no Paraguai também. São as fontes de receita ali da Brasil Agro, na Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Bahia agora com a venda, de parte de uma fazenda específica, Chaparral, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Bolívia e Paraguai. Essa é a Brasil Agro, onde ela vai estar ali com o seu radar explorando as terras, seja na aquisição e venda, na aquisição e tratamento, e quando tratamento, pode decidir por plantar ou arrendar, além dos aluguéis que ela paga ali para produzir os grãos que nós já comentamos para vocês. Então, a expertise dela, agrícola, então esse é o fluxo de caixa recorrente das áreas onde ela explora, ou que é arrendada, aluga por ela ou que ela aluga. E o imobiliário, um altíssimo retorno com mais visão de longo prazo. E é justamente por esse retorno aqui ser mais longevo, não longevo, de consistência, mas de vez em, tem que estar na companhia por um bom tempo para aproveitar realmente o ciclo aqui de aquisição, tratamento e venda para pegar e pôr no bolso como acionista minoritário. Então, aqui demanda um investimento, um perfil para a Agro3 de longo prazo. Se você quiser pegar um fato relevante como o atual ou um momento que você entende ser muito bom para dividendos, só saiba que o valuation pode ficar bem oscilante e muito louco porque tem esses não recorrentes. Então, em 2022 rolou uma venda de fazenda, o dividendo foi lá para R$5,25. O momento é pródigo para o setor do agronegócio, de 2020 para cá principalmente, aumentou o operacional da companhia. Então, ela viveu os dois mundos, um no imobiliário, rural e um nas commodities e do dólar. Então, ela teve um mundo perfeito, assim como 99,9% das empresas do agronegócio. Então, acreditar que a gente cicla para baixo e preços de grãos já estão um pouco mais depreciados e talvez em algum momento nós tenhamos o mercado imobiliário também cedendo, é natural você imaginar a queda dos dividendos. Por isso, pessoal, eu não vou calcular o preço teto aqui para vocês. Eu só vou dizer que o longo prazo é muito legal na Agro3. O curto, você pode pegar uma literalmente entre safra de dividendos, mas mesmo assim, pessoal, perceba que a empresa pagou dividendos em 2015, 2016, 2017, 2018, ou seja, 2015 para cá, vamos colocar, a empresa pagou dividendos consistentes. A empresa pagou dividendos consistentes. Nos últimos três anos, a média líquida é fenomenal. Você está falando aí de R$3,70. Em 2023, pagou R$3,20. Então, se você for para os últimos 12 meses, mas principalmente olhando para 2023, você estaria com R$3,21, líquido, sempre líquido aqui no site do Scanner da Bolsa. A empresa vai lá para R$53,50. Porém, de 2018 a 2020, anos normais, vamos assim dizer, de bons preços no agronegócio, o dólar subindo ali e a economia crescendo, mas crescendo pouco, ou seja, um ano não muito abrupto, seja para baixo ou para cima macroeconomicamente falando, a empresa teve média líquida ali de R$0,93, R$0,76, R$0,80, R$0,93. Ou seja, de R$0,70 a R$0,80 ali é o que ela teve. Aí ela cai assustadoramente no seu preço teto. Deu para R$11,66. Então, sabendo disso, eu acho que o perfil do investidor da Agro3 tem que ser de longo prazo, seria a minha opinião. Passando agora para vocês, pessoal, no valuation, preço justo de grana está lá em R$34,70. PVP, que é o que eu mais olho aqui, R$1,16. Então, uma empresa próxima do patrimônio, apesar da rotação de terras. Então, é um indicador bem oscilante. E um dividend yield de 13%. Olhando aqui para o histórico de preço-lucro, que pega esses não recorrentes, eu evito pegar o EBIT, que é só a parte da operação da produção, e também tento pegar no lucro essa oscilação. Pessoal, a gente vê um preço-lucro estatístico relativo nos últimos 10 anos, bem na média. A média tem sido R$8,46. A empresa hoje negocia R$9,50. Vamos ver quanto está aqui, R$9,90. Então, assim, não está super caro. Também não existe o desconto. Está mais ou menos que no preço. No macro, pessoal, acho que a curva de juros abre. Então, para as small caps, a gente pode ter um abril meio xarope. Agora, como ela está conectada com o agro, com comortes, eu acho que esse setor é o oposto. A gente deve ter um segundo trimestre mais pró-inflação, mais pró-comortes. E a agro pode surfar. Já falo sobre análise gráfica já já. Sempre, pessoal, trago para vocês parceiros do canal ao longo do vídeo. E quando eu falo de agro, o parceiro é o Max, que tem as carteiras recomendadas, que é o meu parceiro aqui para carteiras recomendadas. E ele tem o Max Agro. Você que não quer delegar ou terceirizar, ou de repente ter ali alguém para se apoiar, para ter ideias e debater sobre agro, a carteira é montada por ações e fiagro. O Max quer parceiro. O link vai estar na descrição. A carteira é 0800, certo, pessoal? E você que investir 50 mil ou mais, tem assessoria personalizada pelo próprio Max. Então, esse é o chan aqui da carteira. Link na descrição para vocês. Quem investe na Brasil Agro, pessoal? Charles River com 10%. A própria Genial, que também é parceiro do canal com 2,14. E a Vanguard com 1,86. Depois nós vamos com o Banco do Brasil, 1,46. Mirai, BlackRock. Ou seja, é uma companhia que tem vários fundos institucionais investindo. Não é só o Brunão aqui que fala que ela é interessante para longo prazo. Quando ela tem esse perfil de composição acionária, sem nenhum grande controlador e vários fundos com 1% ou mais, ela tem um interesse cíclico desses fundos alocarem para o longo prazo. Não é interessante? Bateu o CDI, pessoal? Bateu o IMAB, o IPCA mais longo? Não. A Agro, Brasil Agro, não bateu de 2007 para cá. Subiu 340% já contando dividendos. O CDI 436, o IMAB 724. Então, inflação longa, debêntures e coisas do tipo. A IPCA mais longo bateu de longe. A Brasil Agro, não foi um bom investimento ali. Tomar cuidado, talvez você releve a análise gráfica que a gente vai comentar agora. Lucro, pessoal, cuidado. Tem esses spikes no lucro, que é a parte inferior do gráfico, por causa das vendas. E essas vendas são não recorrentes. Então, só tomem cuidado com isso. É importante que de 2020 para cá, substancialmente, a operação melhorou. Mas nos grãos, quem está no mercado de grãos sabe, teve uma queda importante no final de 2022 e ao longo de 2023. A inflação de alimentos não incomodou ninguém ao longo de 2023. Então, para o produtor, apesar de ter o câmbio ali apreciado, não viu o preço dos grãos subindo. Então, não vejo... Então, foi um ano muito interessante operacionalmente falando. Por isso que talvez uma venda como essa, deste ano da Chaparral, pessoal, não se reflita em dividendos. Por isso que eu não projetei dividendos tão robustos assim. Abre um sinal mais positivo. Mas talvez seja mais conservadorismo de caixa. O ano de 2024, com as incertezas. E depois de dois anos com payout acima de 100%. Talvez esse ano de 2024, ela segure um pouco. Nos preços, pessoal, vamos lá. Tendência de alta. Apesar do lucro super instável, os preços aqui estão estáveis. Então, eu vou colocar para vocês que ao longo de 2024, os descontos permanecem o mesmo do vídeo anterior. 22,45, 22,21. Preço teto, 25,32. Você que acha que vamos ter um segundo trimestre pró-inflação, e essa inflação, óbvio, guiada por commodities, inclusive nos grãos, pessoal, olha, a Brasil Agro tem alvo para 30,61. 31,86. Para esse cenário construtivo para as commodities, venda de call, compra de put, só aqui, pessoal. Nos 30,61, 31,86 para quem me escuta e não me assiste. A resistência está em 27,34. E o preço teto, minha opinião, de abril para junho, segundo o TRI, terceiro TRI, 25,32. Estamos próximos. 24,93 é o preço de tela hoje. Então, para eu achar o desconto, ou voltar a ter desconto, pessoal, 22,45, 22,21. Esses são os principais pontos de desconto, onde eu oposto, né? Venderia put e não venderia call, no caso, ali. Certo, pessoal? Parabéns para você que investiu na Brasil Agro. Um bom rendimento. E com essa venda, pessoal, pode trazer duas coisas, tá? A manutenção de uma alavancagem um pouco mais azeda, perto dos seus três vezes ebítida. Lembrando que o ebítida dela é complexo de se analisar por causa dessas vendas não recorrentes, tá? Ou com dividendos. Então, a manutenção dessa alavancagem um pouco mais alta com payout alto. Ou, de repente, ela baixa o payout e utiliza esse caixa não recorrente aí para segurar a alavancagem, tá? Os dois pontos são positivos para o longo prazo. Para o curto prazo, você pode, de repente, começar o 2024, ser o primeiro ano de uma frustração nos dividendos. Você tem ali o histórico de dividendos dos últimos três anos bem robusto. Você pode começar a ter a diminuição do dividendo mais abrupto aqui. Aí o preço teto vai lá para baixo. Feito isso, pessoal, finalizo o vídeo para vocês aqui. Obrigado pela companhia. Assista o vídeo recomendado pelo YouTube. Inscreva-se no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Link da carteira do Max Agro na descrição. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.